Olá, flautemores! A porta abrindo aqui do nada. Tudo bem com vocês? Gente, eu vou gravar esse louvor ao Venha. Ele já tinha sido pedido há muito tempo, só que eu tô tão desatualizado, enfim. Tava trabalhando tanto que eu não consegui acompanhar. Um monte de comentários já pediram. Algumas pessoas pediram uns louvores, assim, tipo, cada instante e tal. Tem uns louvores que eu vou confirmar se tem alguma pastura. Enfim, tem pasturas que não são oficiais, mas eu vou gravar aqui porque o pessoal pediu. E amei muito a última interação que teve no vídeo. As boas-vindas ao retorno. E eu peço que vocês mandem nos comentários aquilo que vocês querem que eu grave. Tanto em relação ao louvor, tanto se por acaso quiserem outro tipo de conteúdo relacionado à flauta, obviamente, né? Pra eu ir gerando conteúdo. Eu vou gravar esse louvor logo, sem falar muito no início, pra aquelas pessoas que só querem ouvir o louvor. E depois eu vou falar as considerações que eu tenho pra fazer, pra ajudar um pouco sobre a leitura da pastura e compreensão dela. O louvor é seis por oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu quero estar até da cruz, Lembrando que dentro desse um, dois, tem três batimentos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, que eu sempre falo. Então, tem aí, ele tá em lá bemol, né? Aí, si bemol, mi bemol, lá bemol e ré bemol, né? Então, esses tipos de louvores do início também são bem... Essas tonalidades são bem chatinhas pra quem tá começando. Até pra mim, que tô enferrujado aqui, tô errando. Mi bemol, tudo fechado. E... Enfim. Nós não temos introdução. São só cordas. Lembrando que pode pegar, né? A melodia principal pra fazer. Depois eu vou gravar com isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Barraduva aí separou a introdução da louvor, tá vendo? Começou. Eita. Eu sempre faço isso, viu? Como que pode? Vamos que vocês dão mais risada aí. Nosso pai. Travou aqui, meu dedo. Travou mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, 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 seis, quatro Ai ai, vamos de novo, agora se eu errar eu vou deixar tá, e depois eu corrijo, ficar falando também é, me desponso sempre, toda vez eu faço isso né pessoal Amém Puleza, leia, mujeza Puleza, leia, mujeza Eu fiz uma vez as escalas desligadas E depois eu fiz elas ligadas Com o túmulo só no início e no final E aí a gente tem outra barra dupla Está vendo o instrumento Dentro desses oito tempos de compasso E aí a outra barra dupla Para mostrar a próxima estrofa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, desligado Eu estou olhando aqui o tempo aqui no celular Não estou deixando eu gravar muito tempo não também Até o celular está me calando Um, dois, três, quatro, desligado Um, dois, três, quatro, desligado Um, dois, três, quatro, desligado Estou enverrujado mesmo Isso acontece todo vídeo O áudio mudou Um, dois, dois, três, quatro, desligado Abafar o áudio Ah, tá, entendi Ele acaba assim Fecha direto É, ok Vamos lá Esse pedaço do Do vem O que que eu fiz mesmo aqui? Eu errei a notinha na escala, né? Aproveitando já que eu estou aqui Vou falar logo antes que corte Não sei o quanto tempo que eu tenho Esse trinado do ré bemol Eu fiz Usando essas duas chaves Está vendo? Ó Vou fazer um pouquinho antes Eu também particularmente gosto de fazer ligado Quer dizer Na minha percepção Eu vou fazer agora desligado Para a gente ter uma noção Eu acho que Tem certas frases Que não fica cantado Não passa aquela expressão Mas não deixa de ser Isso aqui é só a questão de interpretação Não tem nada a ver não Respirou e foi Entendeu? E aí como eu já falei também sobre isso Que também não é uma coisa fácil Para iniciantes e tudo mais Principalmente esse tipo Vai dar um susto Ai meu Deus O que é isso? Apoio aqui Dedão Dedinho Isso é uma das coisas Bases Da flauta O outro apoio aqui Para você ter firmeza Queixo Mão direita Mão esquerda Dedão Dedinho Aí Tá bom Bem todo Você Não é você que vai se adaptar A flauta Não A flauta Que você vai Colocar na sua Enquadrador Enquadrador Nem sei se eu falava Também dá para fazer Aqui na verdade Porque aí a nota Dó ré Mi bem Eita Ré bemol E mi bemol Trinato é isso A nota que está aparecendo Mas na próxima Só que Aqui fica Um pouco Um pouco longe Da nota certa Ó Ó Então O certo é isso Acredito eu Se tiver alguém Que tenha certeza Sobre se existe Porque tem variações Também Depende muito Eu já vi algumas coisas Eu não estou muito bem lembrado Mas enfim Tem algumas digitações Que tem umas variações E dependendo O som pode encaixar mais Blá 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 Só que eu acho que Nesse caso Deve ser esse mesmo Porque o som ficou bem diferente Então gente Aí é Esses tipos de louvores Com essas escalinhas É você treinar mesmo Igual eu já falei A escala que mais aparece Ó Não pressiona nem faz isso Eu aqui No meu momento agora De confortável Para tirar esse som Eu meio que jogo a flota Para frente até O som está sempre indo E aí você não pode Fechar e pressionar agudos É velocidade de ar Muito ar contínuo A camada de ar Tem que deixar aí Ó Porque tem um cume Isso é igual cantar Aí você realmente vai achar O equilíbrio nisso E uma coisa muito importante Que acontece com muitos flot Nesses inícios Não joga tudo Para frente não Apesar do grave Do início Ser para baixo Totalmente Você tem que direcionar O seu sopro Para dentro do orifício Para baixo Ó Ó Ó Aí a gente vai caminhar Ó Ó Ó Ó Ó Mas continua sendo para baixo Só que Dá para perceber Dá para a gente A gente Quer dizer O que acontece é isso Tem essa mudança Porque você está no grave Médio e agudo Então A gente tem que aprender A trabalhar essas questões De como direcionar o ar Pode parecer muito Eu não sou muito objetivo Mas Talvez tenha ficado confuso Mas por exemplo É a mesma questão De direcionamento de ar Por isso que a gente Tem que ensaiar o louvor Com calma Tempo E realmente Como eu sempre falo É um estudo Estudo mesmo Acho que esse não levanta Esse dedo não O grave Ele é mais aberto O agudo É um pouco mais fechado Mas é pouquíssimas coisas Então às vezes falha Por causa disso E quando a gente está tocando Existe um leve movimento Só que isso é uma coisa assim Que a gente vai adaptando E vai trabalhando ao longo do tempo Então Pode ser uma coisa que você vai testar Mas é uma coisa sutil Entendeu? Tem que ser feito com calma Mas o que principalmente Tem que ser observado É isso Totalmente direcionar o ar Para dentro do origem da flauta O grave é mais denso Mais frouxo Mais assim Carregado Mais o agudo E o agudo Tem uma velocidade Velocidade Tipo assim Tipo Mas não pode virar força Aí na impressão Tá? Esse golpe de língua É uma coisa que a gente trabalha também E tá vendo como é que o meu vai sujando Tipo assim Eu vou ouvindo isso E é uma coisa de você adaptar mesmo E aí enfim Mudando de assunto A gente tem no início ali Quero estar ao perdão a cruz Um, dois, três Não Desculpa Eu fiz o ritmo errado Um, dois, e Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Derrama sobre E E aí depois Porque Semi-cocheia Essas rápidas, né? Tipo no compasso Dezessete aqui, ó E a colcheia A colcheia Um, dois, três, quatro, cinco E Aqui O louco é suave, né? Então Eu mesmo faço errado Às vezes de pressionar assim Não pode fazer assim Ó Menos A Teve um professor meu uma vez Que falou assim Pra não sujar Ele não fazia o alto de língua Tipo nesse pedaço Vou chegar lá Eu quero chegar no 21 No Ré Ó Com golpe Não sei se dá pra vocês escutarem Mas dependendo da forma que você vê Se você fechar assim Intencionar alguma coisa Vem sujo Então, tipo assim Você tá numa nota grave No médio ali Que é o Ré E aí você vai pro Desculpa Você tá numa nota média ali Que é o Sol E aí você vai pro Ré bemol Então, tipo assim É um salto bem grande De Ré pra De Sol pra Ré, né? Igual esse caminho Ai que susto É só pensar nesse caminho E deixar o ar Então assim O que eu falo nesse vídeo Que eu gosto Você vai trazer ali Graves Médio Agudo Grave Médio Agudo Tanto em relação A proporção de velocidade De ar Quanto em direcionamento Entendeu? A gente tem que ter Essa imagem Assim Enfim Espero que faça algum sentido Pra vocês E não deixem de comentar Qualquer coisa que queiram Que vai ajudar Na produção dos vídeos E no contato com vocês E saber e tudo mais Que nervoso Esse trem Cortou a minha cabeça E Digam aí Louvores Que vocês querem que eu grave Quem já disse Ok Eu já Eu tô vendo lá Tá bom? É os novos que não disseram E é isso Isso O negócio desligou por quê? Beijo Tchau